Nós existimos há cerca de 27 anos, portanto em 2020 fizemos 25 anos, portanto há 27 anos. O que nós fazemos é tudo que é vias de comunicação. No último ano entrámos também na área da RFR, estávamos só na área das estradas, entrámos na área da RFR, estamos na obra de Évora de construção de uma linha que dá de cines a Espanha de alta velocidade para mercadorias e estamos aí. Mas tudo que é vias de comunicação fazemos tudo. Já estivemos numa área mais que era a área dos verdes, agora estamos nos menos ou quase zero, estamos mais na área das manutenções de obras de arte, de guardas de segurança, de cines de serviço, mas fazemos isso por todo o país, portanto é esta a nossa atividade e é aqui que nós nos queremos centrar e focar a esse nosso foco, é a vias de comunicação. Eu costumo dizer a todos aqueles que vêm e que vêm trabalhar connosco de que nós, claro que a mim fica-me bem dizer que somos os melhores e acho que somos, mas nós não somos nem melhores nem piores, mas somos diferentes. Isso somos, isso é ponto acento, somos diferentes, gostámos de fazer diferente, gostámos de estar no mercado diferente e daí a forma como estamos no mercado e que nos permitiu, felizmente, ainda hoje estarmos aqui. Porque se fôssemos, digamos, como uma empresa comercialmente que utilizassem os métodos tradicionais, hoje se calhar já nos estávamos caros. No entanto, há três princípios que nos norteiam desde a nossa Constituição. A pontualidade, a disponibilidade e a qualidade foi sempre aquilo que nos norteou, ainda hoje é aquilo que nos norteia. O cliente primeiro e, portanto, sempre com muita pontualidade, muita disponibilidade e muita qualidade. E todos os nossos colaboradores, quando vêm para entrar nos quadros da VLCD, sabem que isso que é ponto acento e que é, digamos, que os objetivos da empresa e focados no cliente, mas com esses três princípios bem brincados. É isso que nos faz a diferença e é isso que ainda hoje nos permite que os nossos clientes, muitas vezes, olhando um bocadinho o preço, mas também não sendo o preço só, olhem à credibilidade e à pontualidade de como são servidos e como eventualmente têm um produto final e como conseguem depois atingir os objetivos deles, porque muitas vezes nós somos parceiros, porque sabem que somos uma empresa de confiança. Para além dos imigrantes, nós também dávamos oportunidade àqueles colaboradores que estão fora de Baião e que querem vir para Baião. Este mês, portanto, no início deste mês, dia 2 de maio, recortámos um quadro que estava numa multinacional a trabalhar fora de Baião, neste caso no Porto, e recortámos um quadro superior, que era uma lacuna que nós tínhamos e que fomos à procura e descobrimos um quadro superior de Baião e, portanto, conseguimos aliciá-lo, digamos assim, e fazer-lhe uma proposta de trabalho que conseguisse vir para Baião, acompanhando, neste caso, as condições da multinacional. Depois, em relação aos estrangeiros, pois nós fomos obrigados, fruto da falta de mão de obra, fomos obrigados a recrutar estrangeiros, porque, se me disserem assim, a nossa vontade principal não é. Custávamos imenso tempo portugueses, porque os portugueses sempre nos dão maior tranquilidade para o futuro da empresa, para a gente que estávamos a dar formação e a empresa ter depois pessoas formadas para que no futuro possamos assegurar a continuidade da empresa. Mas o estrangeiro foi aquilo que nós, o mal menor, chamamos de cuidado paliativo, que é, para o imediato e para os próximos anos, resolvamos o problema. No entanto, se eles um dia quiserem ir ou para a Europa ou para o país deles, nós vamos ficar aqui um bocado, digamos que, desarmados. Sendo certo que a nossa política, para além da política de eu estar cá, é tentar convencê-los a trazer famílias. Para quê? Para, primeiro, eles se sentirem confortáveis e estarem cá, e se fixarem cá e depois com as famílias. É muito mais difícil de saírem do que quando estão aí, individualmente. E, portanto, já tivemos um ou dois que saíram porque foi para a Itália ou para a Alemanha, porque os salários são mais adiciantes. É normal. Se os portugueses vão, porquê é que não vão vir aos outros? No entanto, estamos a tentar fazer todo o esforço. Há aqueles que cá estão e que nós tentamos fixar, que tragam as famílias. Nós temos hoje, temos três nacionalidades, senegaleses, temos indianos e temos vietnamitas. Portanto, os vietnamitas vieram diretamente do Vietnãm, os últimos recrutados por nós, o que foi, digamos, uma coisa, um processo muito complicado, porque, infelizmente, a burocracia foi muita e quase nove meses para conseguirmos trazer as pessoas. Os indianos vêm de outros locais do país e fomos lá buscar dois ou três e depois a seguir se tratam de passar a informação uns aos outros e conseguimos. Os senegaleses também estamos aí. Nós temos o nosso Departamento de Recursos Humanos que está muito em contato com as autoridades para as imigrações e sabendo das autoridades para as imigrações de que nós estávamos disponíveis a admitir, dois senegaleses estavam, inclusive, a dormir na rua, no Porto. Fomos contactados no nosso Departamento de Recursos Humanos a dizer que eles estavam, se nós queríamos dar a disponibilidade. Nós precisávamos, porque é que não havíamos de ajudar, porque é que não havíamos de estar. O nosso Departamento de Recursos Humanos aí é muito eficiente, imediatamente tomou as decisões e foi buscá-los. Damos o alojamento, que é o que damos a todos. Os primeiros seis meses é da responsabilidade da Vialcio dar alojamento e depois, passados seis meses, cada um eles fazem o que quiserem, ou ficam na casa, mas é da responsabilidade deles. Ou têm outras casas, no caso dos indianos já têm outras casas. E depois ainda, damos condições, que é o acompanhamento. Temos o nosso Departamento de Recursos Humanos e a nossa responsável, que eu costumo chamar, que é a tutora, para tudo. Nos primeiros seis meses estamos disponíveis para tudo. Para levar ao médico, para ir aos vistos, para tudo. E, portanto, para as compras, até eles serem completamente autónomos. Felizmente, e digo isto com alguma alegria, a data de hoje, claro, é que quer a sociedade de Baião e as pessoas aqui da região, e de Ancet, neste caso, onde estamos estudiados, quer eles próprios, houve um entendimento muito bom, e não tem havido o mínimo dos problemas, as pessoas estão completamente integradas, vão aos cafés, vão às compras, e isso, para nós, deixa-nos satisfeitos. Portanto, é, para nós, um motivo de orgulho, sendo isso, sabendo isso, para além de estarmos a colmatar uma lacuna da Vial Seal, que é a falta de mão de obra, depois, a seguir, também estamos a integrar as pessoas na comunidade e, para nós, também nos deixa orgulhosos. A Língua é um acondicionante e nós temos essa acondicionante porque muitos deles nem em inglês falam. Portanto, não falam português, nem em inglês. Sento certo que nós vamos dando algumas aulas de português. Sempre que é possível, e o trabalho deixa, temos que ser corretos, sempre que é possível e o trabalho deixa, damos-lhe algumas aulas de português. No entanto, os colegas da Vial Seal perceberam, e fruto daquilo que nós fazemos da pedagogia que fazemos dentro da empresa, que precisávamos daquela gente e temos que os tratar bem. Para além da exigência que nós fazemos enquanto administração que seja assim, os próprios colegas já têm esse cuidado de perceber o que é que gostam para comer, o que é que não gostam, o que é que podem comer, o que é que não podem. E os ajudar, é preciso ir ao médico onde é que é, é preciso compras onde é que é, ajudam em tudo. E, portanto, depois a língua torna-se difícil, mas com o tempo, acho que as coisas têm corrido até bem demais para aquilo que nós estávamos à espera. E, portanto, estamos contentes por isso, mas é uma coisa que, a língua é um entrave, mas que depois facilmente, hoje com os telemóveis, e com facilmente têm dado, e os frutos é que, hoje, nós já temos colaboradores que chegaram cá em 2019 e que hoje já são, já não com carros na empresa, já são muito autónomos, o que nos deixa satisfeitos. Muitos deles já são oficiais, digamos assim, já não são propriamente servente puro e duro, já são oficiais, muitos deles já manobram alguns equipamentos mais ligeiros, têm crescido dentro da empresa, agora temos sempre este receio que é, amanhã, nunca sabemos quando eles são aliciados a ir para outro país da Europa e porque os salários são melhores e nós ficarmos outra vez na mesma situação e voltarmos outra vez ao início do processo, que não é bom para ninguém, não é lógico. E ela é isso, ou seja, comatar a nossa lacuna via auxílio e depois ajudar também, porque somos um conselho tal como muitos outros no nível do país com a desertificação e tentarmos ao máximo e por isso também queremos que as famílias venham. Dissendo que já temos um vietnamita que tem cá a esposa, que também trabalha, acho que num restaurante e que os filhos já andam na escola, aliás, os filhos hoje são professores dos pais no inglês, portanto, são excelentes alunos segundo o que que me vão comunicando e já eles próprios ensinam os pais acerca do português. Nós trabalhamos em todo o país, inclusive já tivemos operação nos Açores que cancelamos e que agora acho que por aquilo que foi dado a conhecer pelo departamento de produção vamos ter lá mais uma atividade, mas durante cinco anos estivemos nos Açores. Agora, nós corremos todo o país e eu costumo dizer que nós em todo o lado existe uma carrinha de avialcil, onde quer que passamos existe uma carrinha de pessoas a trabalhar de avialcil. Como trabalhamos em todo o país, é claro que nos orgulha levar o nome de Baião, embora muitas das pessoas, muitas vezes falam-se de avialcil, nem sabem que avialcil que é de Baião, porque, digamos, para o cidadão comum é secundário, o nome, e para os nossos clientes, o nome é que conta e a qualidade da empresa, mas deixam-nos orgulhosos, como é lógico, quando vemos notícias que falam de avialcil e falam de Baião, é claro que nos deixam orgulhosos. Nós não vivemos de prémios, mas gostamos dos prémios. Isso não gosta mesmo quem, digamos, seja completamente ali ou que anda a fazer na sua atividade profissional. Portanto, nós gostamos imensos de prémios, sendo certo que, e ainda mais, vindo de uma entidade que é como a Acendi, que é a segunda maior concessionária do país. A Acendi tem uma forma de abordar a questão da segurança muito própria, são pioneiros e, sem dúvida nenhuma, o que faz com que nós, como fornecedores, tenhamos que ir atrás e somos obrigados a acompanhar as exigências. E, depois disso, tem uma das coisas que tem fora do comum, que é uma avaliação permanente das condições de segurança e da forma de trabalhar em segurança, higiene e segurança no trabalho das empresas. Nós, é o terceiro ano consecutivo que ganhamos. Ontem foi ontem, dia 3, que foi a apresentação dos resultados. Ficamos satisfeitos porque estamos a falar de um imenso número de empresas que são fornecedoras da Acendi e, em todos os aspectos, não estamos a falar são empreitadas, em todos os aspectos e, portanto, deixando-nos satisfeitos. Também nos dá mais responsabilidade, que eu costumo dizer a todos os nossos colaboradores e aos responsáveis da produção e da segurança. É claro que é bom ganharmos prémios, mas depois dá-nos mais responsabilidade porque temos mais olhos em cima de nós, o próprio cliente está mais em cima de nós, os nossos concorrentes estão mais a ver o que é que nós andamos a fazer e como fazemos e isso deixa-nos orgulhosos, mas dá-nos muita responsabilidade. É sem dúvida nenhum motivo de orgulho para nós e daí é um cartão, um excelente cartão de visita para a nossa empresa nós podermos dizer que somos, pelo terceiro ano consecutivo, a melhor empresa a nível de higiene na chegada de trabalho e a trabalhar para lá sempre. Muito bom mesmo. A primeira coisa que me preocupa é os recursos humanos porque nós temos gente que trabalha cá há muitos anos, que está a entrar numa determinada idade, onde, primeiro, já não podemos pedir o sacrifício e a capacidade de trabalho que pedimos durante estes anos todos, porque as pessoas têm alguma idade e nós estamos a ter respeito, respeito por aqueles que durante muitos anos vestiram a camisola e anos muito difíceis, muito difíceis e nunca nos deixaram e temos que ter respeito por eles. E, portanto, nós gostávamos de ter recursos humanos para formar, para poder dar uma vida mais calma, continuando a trabalhar na vida ativa, mas uma vida mais calma a estes colaboradores. E, por isso, é que estamos a recrutar gente nova de preferência para formar, para ir substituindo que nos conseguem formar as pessoas de um dia para a noite. E isso é o que me preocupa para os próximos anos, porque, a nível de trabalho, eu costumo dizer nós estamos felizmente ou, infelizmente, mas eu digo felizmente, muitas autostradas, muitas estradas nacionais, vamos ter sempre muita conservação, alguém vai ter que fazer o trabalho porque há trabalho que não conseguimos fazer em teletrabalho, nem através de meios digitais e, portanto, alguém vai ter que o fazer. Portanto, aqui, isso é uma das coisas que não me preocupa muito a nível do futuro, a nível de trabalho, porque acho que vai haver. Se não for para a Biel Sil, deve ser para outras empresas, mas vai haver. Portanto, nós só temos que ter capacidade para aguentar e para estar ao nível de que os nossos clientes e o mercado existem. Se fizermos isto, vamos ter este trabalho, se não for mais ou menos, mas vamos ter. O Recursos Humanos é o que me preocupa. E, depois, também dar melhores condições a quem está connosco, quer aos nossos clientes, quer aos nossos parceiros em todas as áreas, parceiros públicos, à banca e quer aos nossos fornecedores. Pronto. E queríamos cada vez há melhores condições e, se calhar, ter um tratamento melhor ainda do que o que estamos hoje, porque há sempre aspectos que podemos melhorar, não é? Mas era isso que nós pretendemos. E, por isso, é que, a nível de recursos humanos, tentamos fazer instalações novas para, digamos, os estaleiros, que já temos. Vamos fazer instalações novas para, a nível administrativo e a nível de escritório, temos instalações novas para as pessoas terem melhores condições e, depois, as condições de remuneração. Eu gostava, mesmo, de poder pagar salários a um nível da Europa. Primeiro, para evitar que os portugueses saíssem. Segundo, para que as pessoas tivessem melhores condições de vida que o que têm hoje. Nós, felizmente, acho que não temos ninguém a ganhar a ordem mínima nacional. Quando entram, ganham, mas, depois, passado um mês ou dois, logo, imediatamente, ganham mais um determinado valor e, portanto, para além das condições de seguro de saúde, de, pronto, as regalias sociais que hoje são normais e que nós fazemos questão, sempre que podemos, ajudamos as famílias. Isso já é normal dentro da VLC, mas nós queríamos ainda dar melhores condições, mas só podemos fazer isso quando o mercado permitir a nível do preço. Portanto, o objetivo, e fruto da instabilidade que hoje vivemos, não posso dizer que estamos nos objetivos há 5, ou 10, ou 15 anos, porque podemos estar aqui a falar de uma coisa que daqui a um mês é completamente impossível, agora, temos ideias e temos, digamos, mais ou menos um caminho definido. Se vamos lá chegar ou não, só o tempo irá, mas é isso que nós pretendemos, é que a VLC continue a ser um exemplo para a região e para o país e que seja um exemplo para os nossos parceiros, muitos dos nossos parceiros e muitos dos nossos concorrentes, que eu acho que a concorrência é saudável, mas gostamos de ser um exemplo e vamos tentar e mentalizarmos, isso é a minha obrigação enquanto responsável ao máximo, de mentalizar as pessoas que trabalham na VLCIL que cada vez temos que fazer diferente, mais e melhor, todos os dias. Portanto, cada dia é um dia, mas fazendo sempre diferente, mais e melhor, que acho que é isso que nos faz, nos dizim, estar no mercado. VLCIL